Voz do Trabalhador, mais um programa e hoje nós vamos receber aqui uma advogada, além dela ser linda, maravilhosa, não é só isso, ela é tributarista. Imagina, gente, o que é isso, doutora É? A Voz do Trabalhador hoje veio trazer essa advogada falando de tributos, você aí, aposentado, que aposentou e voltou a trabalhar, aí tem que pagar isso, pagar aquilo, entre outras coisas, ela vai explicar aí no decorrer do programa. Essa doutora linda, maravilhosa, a doutora Cláudia, ela vai se apresentar aqui, vai falar onde ela nasceu tudo, eu brinquei com ela, a gente vai querer saber tudo e vai dar as dicas aí pra você, trabalhador. Antes de começar, a gente faz sempre aqueles agradecimentos aqui pro Bianchi, que fez a Voz do Trabalhador, né? Ele que é o mentor aqui do programa, agradecendo a Ju, o Alessandro, a família Albuquerque aqui que faz toda a produção, o Marquito que faz o look, que me ajuda aqui, e a Carmen Stephans, que a gente vai lá na loja, pega todo esse lookzinho aí maravilhoso. Então, minha querida, agora vamos lá, Claudinha, doutora Cláudia, desculpa, é que a gente gosta tanto dela, eu conheço ela há pouquíssimo tempo, a gente tá, nós estamos juntas aí num grupo de negócio, donas do negócio, e tá sendo aí veiculado agora, né? Já estamos no terceiro grupo, e foi muito rápido, entrou nessa mulherada aí, que tá aí batalhando no dia a dia, e a doutora Cláudia veio falar dos tributos, eu falei, nossa, muito interessante, o trabalhador precisa saber. Mas antes, Claudinha, você daqui de Santos, como é que foi a sua trajetória aí no mundo do trabalho? Bom, primeiramente, agradeço o convite, é o prazer enorme estar aqui na TV Tati Band, no programa Voz do Trabalhador, é muito legal poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? Que às vezes a gente tem uma impressão que a gente não olha pra trás, né? A gente é tão robotizada, tão automática a nossa vida, correria com criança, com trabalho, que a gente não para e fala, nossa, vou falar da minha vida? Como é que eu vou falar da minha vida, né? O que eu vou falar da minha vida? O que eu vou falar? Mas a gente tem muita coisa pra falar, inclusive vai ser pouco tempo. Ainda mais a advogada que já não gosta de falar, gente. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Desde os meus 16 anos eu comecei a trabalhar, então eu trabalhava nas minhas férias escolares, né? Pra ajudar na renda familiar, né? Minha família é de classe média baixa, né? Nasci no Guarujá, não nasci em Santos, morei lá até seis anos atrás, né? Então, tô morando aqui em Santa Palpeca, mas Santos... A Pérola do Atlântico. A Pérola do Atlântico, mas Santos é, nossa, minha segunda casa, né? Eu amo Santos, adoro. Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos, em loja, trabalhei em loja, vendi abiquile, vendi roupa. Aí depois eu entrei na faculdade, aí eu trabalhei, fiz estágio, trabalhei no banco, trabalhei em banco também. Também em bancário, tudo CLT, hein, gente? Um dia ela já foi CLT, um dia todos nós, eu também um dia fui CLT. Então, trabalhei no banco, aí fiz faculdade. E aí, de determinado momento, comecei um estágio, né? Eu fazia defesas na área de tribunal de contas pra vários municípios aqui de São Paulo, né? Atuando nessa área de direito administrativo e direito público. E aí, nesse momento, encontrei com o Daniele, né? Que é a minha sota, Daniele Cravo. A gente começou uma grande amizade logo no estágio, então a gente ia na faculdade, era muito gostoso. Então, a gente formou um grande vínculo, né? E aí, a gente se formou no direito, passei na UAB. Eu continuei trabalhando aí como advogada, né? Junto nessa área, continuei na área de tribunal de contas, fazendo defesa nessa área, que eu realmente tinha uma paixão enorme, eu adoro essa área. E a Daniele foi trabalhar como chefe de dívida ativa lá na Prefeitura de Bertioga. Então, nossos caminhos ficaram um pouco distantes, né? Apesar da amizade, né? Em 2005, todo mundo já quase... A gente tinha quatro anos de formada, praticamente recém-formada, né? Que a gente chama hoje. A gente se reencontrou, nossos caminhos se cruzaram novamente. Aí, começou aquele projeto de... Ai, vamos montar nossos próprios escritórios. Aí, no começo, dá aquele frio na barriga, porque a gente tinha nossos empregos, nosso salário. E a gente começou do zero, era muito difícil. Duas mulheres novas, né? Numa área tão restrita, a maioria de homens, né? Sim. De homens advogados. Então, foi muito difícil. Mas, encaramos o desafio. Abrimos nosso escritório. Hoje, a gente está junto há 19 anos, né? A gente atua na área tributária e direito público. Em 2010, no meio do caminho ali, em 2010, conhecemos o doutor Roberto, que é o meu outro sócio, né? Roberto Afonso Barbosa. E que só veio agregar, né? Para o escritório, porque ele fazia uma área que a gente não fazia, que era previdenciário e cível. Então, a gente... Deu certo. Foi uma parceria que deu certo. E aí, estamos juntos desde então, há 19 anos, no mercado aí. De trabalho. De trabalho. Sendo mãe, sendo empresária, né? Que é o nosso trabalho número um, as mulheres, que é mãe, né? Exatamente. Algumas, com todo o respeito, não optaram, né? Mas também, tudo ótimo, né? Cada um tem. E eu digo que, eu falo assim, que a minha mãe foi a maior inspiradora, assim, sabe? De eu ter a coragem de abrir o meu próprio escritório, assim, né? Porque ela foi uma batalhadora, imagina. Criou três filhos praticamente, sozinha. E não tinha condições de pagar. Em determinado momento, eu tive que trancar a faculdade, porque ela não tinha condições de pagar. Então, eu tranquei um ano a faculdade. Mas aí, eu consegui um emprego. Aí, eu voltei. E eu mesmo consegui pagar a minha própria faculdade. Então, assim, foi muita luta, sabe? Mas, assim, tudo que a gente passou, eu vejo que hoje me fortaleceu, né? Então, as dificuldades fortalecem a gente, né? Então, e a minha mãe foi uma inspiração muito grande. Minha mãe, tudo pra mim, né? Ela foi... Com o nome dela, Sônia. Dona Sônia. A Sônia, tudo pra essa moça maravilhosa. Dona Sônia, maravilheira. Ela tinha tudo pra dar errado. Mas, virou a chavinha e deu certo. Ela foi criada no orfanato, saiu com 18 anos, teve que trabalhar de empregada doméstica, fez supletivo. Aí, ela percebeu que o único jeito dela se firmar, né? Em algum lugar, assim, de ter ex-prego em algum mercado de trabalho, seria com a inteligência dela, que seria estudando. Então, ela fez supletivo, trabalhando de empregada doméstica, fez supletivo e estudou pra concurso. Aí, passou no concurso público e se aposentou, enfim. Mas, você vê, né? Isso na época dela. Olha como ela já tava... Exatamente. Em um tempo, né? Ela à frente do tempo, né? Então, isso... Essa inspiração em casa... É, é uma... É... Nossa, é... Então, a gente foi criado vendo uma mulher sendo empoderada, né? Então, isso foi... Acho que foi o ponto a pé aí. Então, já é. Por isso que você é essa empoderada, doutora Cláudia. Foi o ponto a pé pra gente... Pra gente seguir, né? O nosso caminho aí. Hoje, olhando pra trás, como eu tava falando no começo, olhando pra trás, eu vejo... Nossa, não é que a gente conseguiu chegar até aqui? E não é que... Que valeu? E não é que deu certo, né? Porque, às vezes, a gente, no dia a dia, não percebe isso, né? E a gente tem que dar valor, né? Porque eu sou muito grata. De opções, as opções certas, né? Exatamente. Que as pessoas vão fazendo no decorrer do caminho. Ô, minha querida, então nós chegamos aí na área tributária, que o trabalhador anda assim, olha... Primeiro é... Vai ter a reforma tributária. Vamos lá de novo. A gente fala muito sobre esses temas agora. Reforma tributária, desoneração. Então, como é que fica a vida do trabalhador, doutora? A senhora acha que tudo isso aí, principalmente essa questão de desoneração, vai ser melhor? Vai ter mais postos de trabalho? Vai diminuir? Como é que ficou aí nessa loucura toda? Vamos começar pela desoneração, né? Como ficou essa loucura toda aí? Olha, tá uma insegurança jurídica aí, né? A gente tem uma decisão, uma liminar, que não se conta, os empresários não sabem o que faz. Mas a ideia, né? A ideia da desoneração vai incentivar o mercado. Agora, se isso vai dar ou não, não sei. O que a gente vê é que essa insegurança jurídica realmente... Está cada vez mais presente no Brasil. Em todas as áreas, é verdade. Verdade. E a questão que também hoje é da reforma tributária. Qual é o teu... O que você acha que pode melhorar ali para o trabalhador efetivamente, você acha, na reforma tributária? Sai mais barato? Vai sair mais barato? Em alguns, eu acredito que para o trabalhador de baixa renda vai ser muito bom. Vai ter um grande benefício, né? Por exemplo, vai ter alíquota zero, vai ter isenção de produtos básicos, de cesta básica. Então, arroz, feijão. Vai ter a questão do cashback. Farmácia, né? Farmácia também. Exato, tem redução de imposto. Tem a questão dos cashbacks, né? Para a pessoa de baixa renda, que ganha até meio salário mínimo, né? Então, ele tudo que ele... Alguns produtos que ele paga, ele vai ter uma restituição, uma parte de volta do que ele pagou desse tributo. Então, a ideia é que a longo prazo, isso vai fomentar, a longo prazo, que eu digo 10, 15 anos, tá? Não vai se verificar isso agora. Mas aqui 10, 15 anos, a classe média baixa vai começar a esquentar o mercado, entendeu? O consumo. Então, essa que é a ideia do cashback. Eu acho que vai ser bom. Que essa previsão se cumpra, né? Que seja bom. Agora, doutora, mais um... Todo mundo aí. Trabalhador, aposentado, temos muito. Infelizmente, no Brasil, o trabalhador aposenta. E aí, né? Já que a nossa população envelheceu. Só que ele não vai descansar na praia, tomar água de coco. Ele vai ter que voltar a trabalhar, ter uma atividade. E aí, o que muitos hoje falam é a questão de imposto de renda, de descontos. O que que se paga? O que que se isenta? O que que a senhora acha, assim, que dá pra fazer pra melhorar a vida dele nessa questão aí de descontos? Olha, o trabalhador aposentado, né? O empregado aposentado, hoje, ele tem que pagar os mesmos tributos de uma pessoa que tá na ativa, né? Porém, ele já é aposentado, já está cansado. Muitas vezes ele faz porque ele precisa complementar a renda. E outras vezes, até pela saúde mental, pra se sentir ativa, porque muitos se aposentam cedo. Então, hoje, o que que a gente tem de imposto de renda? Imposto de renda tem a isenção, que é aquela, pra todo mundo, né? Pra todos os trabalhadores que ganham até R$ 30.679,90 por ano, tem a isenção do imposto de renda. Sim, que aumentou um pouquinho, né? Que aumentou um pouquinho, 28 e pouco ano passado. O aposentado acima de 65 anos, além disso, né? Que é aplicável pra todos os trabalhadores, ele também vai ter uma isenção extra, né? Que chama a dupla isenção, pra quem é aposentado acima de 65 anos. Então, ele vai ter esse benefício da isenção, né? Desse limite anual, mais uma parcela extra de R$ 1.903,98 por mês, incluindo o décimo terceiro no ano. Então, vai dar mais ou menos aí, se ele ganhar até R$ 51.000, R$ 52.000, ele ainda consegue ser isento do imposto de renda, tá? Então, soma-se essas duas, esses dois técnicos. E aí, o que ele ganhar excedente a isso, aí ele recolhe proporcional, né? Inclusive, pegando o gancho, tem até um projeto de lei que é muito interessante, que é o 3670 de 2023. Ele tá pra ser aprovado agora no Senado e ele regulamenta a isenção de NSS, de contribuição previdenciária, né? Do empregado aposentado, aquele aposentado que tem que trabalhar. Que recolhe, que já não vai ter mais fins nenhum, porque ele já... Não vai ter benefício com aquilo, ele vai recolher, mas ele não vai ter nada em troca. Então, existe esse projeto de lei, não sei se vai passar, então, que dá isenção, no caso, né? Do recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS. Só que o FGTS seria pra desonerar a folha, né? Por parte do empregador. Então, o empregador que contratar os aposentados, eles deixam de pagar os 8% do FGTS, que seria mais o salário. Porque hoje vai direto pra conta. Exatamente. Pra ele, ele já se beneficia. Ele se beneficia, mas onera. Qual que é a intenção desse projeto de lei? Qual que é? É fomentar o mercado de trabalho para esses aposentados voltarem ativa. Porque hoje em dia tem cerca de mais de 22 milhões, parece, de aposentados. E somente 4 milhões e meio é que estão na ativa trabalhando. Então, esse projeto de lei, ele quer incentivar essa geração aí de esquentar esse mercado, né? Dos aposentados, pra que eles consumam mais, enfim. E que sejam contratados também, né? É interessante. Então, é interessante. Agora, se vai passar ou não, a gente não sabe, né? É. Porque há uma renúncia de receita muito grande, né? Mais de 4 bilhões de renúncia de receita. Só que eles acham que, em contrapartida, essa outra questão de incentivar esses aposentados a trabalharem, vai esquentar o mercado também. E a economia vai... Tudo bem. Acho que ultrapassa a economia. Nós vamos pro break, doutora. Eu não gostei muito dessa questão de recolher o trabalhador, vai ter que ir a FGTS, é menos dinheirinho no bolso. Mas a doutora Cláudia vai voltar aqui depois do break e vai continuar explicando pra gente essa parte aí. Voltamos já já. Nós somos a TVTAT Bande Litoral, emissora afiliada à Rede Bandeirantes. Voz do Trabalhador, voltamos aqui com a doutora Cláudia, ela tá explicando aí alguns projetos que estão sendo feitos pra melhorar aí o trabalhador, principalmente esse aposentado, que continua trabalhando em virtude de desconto de imposto de renda, entre outros. Aí nós paramos um que eu falei, doutora, calma aí, o trabalhador aí também não vai dar fundo de garantia, porque o dinheirinho ia lá pra ele, 8%, mas em contrapartida, como nós gostamos de falar agora, né, contrapartida, o NSS, né, ele não vai mais ter que pagar. Aí essa ideia eu já gostei, doutora. Vai, na verdade, vai compensar. É uma maneira de incentivar as empresas privadas a contratarem, sem ter que pagar também, sem descontar dele a contribuição previdenciária, né, e aí incentivar aí também os empregadores a não recolher o FGTS. E no final, elas se equiparam, né, então assim, no final não terá prejuízo pro empregado. É, fica meio que elas por elas, o que a gente falou, porque o recolhimento de NSS é alíquota, dali com, vai, 8% de FGTS, alíquota de NSS, né, nesse mesmo patamar. É, mas em compensação, se ele é aposentado e se ele trabalha, quer dizer, acho que vai ser interessante, pode ser que ele... É interessante, não sei se vai ser aprovado isso, já teve o parecer favorável da Comissão de Assuntos Sociais. Sim, porque por enquanto eles sofrem, porque muitos até não vão, porque o desconto é muito alto. porque ele tem a aposentadoria dele, já tem que pagar lá. Aí quando ele trabalha, digamos, dependendo do valor que ele ganha, vai, hoje, acima de 5 mil, vai, vai ter que pagar, né, dependendo lá da faixa, então, quer dizer, ele vai ter que recolher, aí juntos os dois fica meio... É, tem uns 6 anos atrás, tinha uma discussão jurídica ainda, se era constitucional, cobra, é, ter a retenção da, né, ele recolher a contribuição previdenciária, no caso de, é, de empregado que é aposentado. Teve uma discussão muito grande, enfim, até teve umas liminares que foram concedidas, umas decisões favoráveis, mas aí, em 2019, o STF bateu o martelo e disse que não, que tem que ter sim, porque tem que, tem que recolher, mesmo que seja aposentado, mesmo que ele não tenha nenhuma retribuição, praticamente, acho que é o salário família, e, e é um outro benefício, então, assim, ele não, ele não, ele, ele paga, mas no final, ele não tem a contraprestação, né, sim, e de quando ele realmente precisa, né, e quem é aposentado também não, dificilmente vai ter que usar o salário família, porque, é, são crianças até 14 anos ou incapazes, então, é muito difícil dele, dele usar alguma coisa pagando o INSS. Como a gente tá na voz do trabalhador, o ideal é, a empresa tira o INSS e continua pagando 8%, tem, mas, como tudo aqui, a gente tem que, né, sempre dar uma contemplada pra ambas as partes, e, realmente, tem que ser tripartite, aqui é a voz do trabalhador, mas é tripartite, é a empresa, o empregado, né, o Estado, todos ali, né, mobilizados pra que haja, assim, um trabalho que seja desenvolvido, e todos tenham, é, proveito, não só o patronal, mas no meio comum. Sim, sim, e aí, esse projeto de lei, ele tá pensando exatamente isso, né, é, equilibrar ali, né, as duas pontas ali, né. Porque a reclamação é grande aí, principalmente das empresas, da desoneração, inclusive, que é o excesso de pagamento, e aí ela fica engessada pra criar novos postos de trabalho. Sim, sim, esse projeto de lei, ele também prevê que ele só pode ter esse benefício, a coisa de contratar aposentados, né, pra trabalhar e ter esses descontos, né, deixar de, na verdade, isenção, deixar de recolher, mas ele também, ele prevê uma contrapartida, mas vamos falar da contrapartida, que é o quê? A empresa privada, ela tem que contratar mais trabalhadores, mais empregados, ou não, os dois, porque não adianta só, ela vai ser esperta, vai começar só a contratar os aposentados, então também tem que ter um crescimento dos empregados, que não são aposentados, entendeu? Entendi, entendi. Então vai fomentar os aposentados, mas também vai crescer a faixa dos trabalhadores, que não são aposentados, que estão nativos aí. Então é uma maneira aí, não sei se vai passar, né, mas tá aí pra ser votado no Senado. Nós precisamos realmente de fomentar apóstolos de trabalho, porque os tributos, eles vão, assim, caindo, né, em cima da folha. Doutora, agora a questão da desoneração, a senhora foi até bem clara, né, de que estão aí, né, tentando, mas, assim, efetivamente, pro trabalhador, a senhora acha que teve algum benefício durante todo esse período que as empresas fizeram desoneração? Teve mais criação de trabalho, postos de trabalho? E olha que é um quantos bilhões aí que deixou a... A renúncia da proposta de lei, mais de 4 bilhões. Pois é, que eu já perdi, são tantos bilhões perdidos, mas todos esses bilhões perdidos, a senhora acha que realmente foram fomentados, foram criados postos de trabalho? Olha, não, eu acredito que não. Não é, porque a gente, às vezes, se pergunta se realmente foi o benefício pra quem? Pra empresa ou pro trabalhador? Porque você não vê tantos postos de trabalho, né? Até pesquisa, você vê, ah, tal trimestre aumentou, mas, assim, a margem é tão pequena, né, e a gente vê como cresce a informalidade. Sim, o benefício é maior sempre pro empregador, né? Agora, a informalidade que cresce, assim, de forma avassaladora, né, no Brasil, e todos recolhendo. Agora, o que a gente tem constante, problema hoje, falamos sempre aqui no programa, falamos com o outro entrevistado, pessoa jurídica, MEI, todos esses, contrato intermitente também, já na reforma trabalhista. Tudo isso pra quê? Pra, olha, vai ser melhor, vai diminuir o contrato intermitente, a empresa vai lá, vai contratar quando ela precisar. E aí, doutora, a senhora acha também que todas essas modalidades aí ajudou no tributo, ajudou pra alguma coisa? Acredito que não, realmente, como eu falei, o maior beneficiado, né, a meu ver, é o empregador, o empregado não. A gente vê, cada hora, aí desonera a folha, daí, aí, que vão criar alguma... Porque a intenção, na verdade, é sempre pagar o mínimo possível, né? As empresas querem pagar sempre o mínimo possível, né? Sim, sim. Então, é complicado. Então, assim, pode desonerar aqui, mas sempre vai ter o jeitinho de fazer um contratinho ali, de ter o trabalho informal, que vai continuar crescendo. Então, eu não vejo, eu não vejo muito benefício, não. Sim. Todos, né, já estão nessa... E você ouviu muito, mesmo, no meio trabalhista, essa questão da extinção, já, né, praticamente, dos seletistas, justamente pelo ônus, que eles alegam que tem e que não podem pagar. Aí, quando desonera, aí também não criam... Opa, também não pagam. É, eles não pagam e não criam os postos de trabalho para que, imagina, ó, vamos criar esses postos de trabalho e aí vai surgir o que não aconteceu no nosso Brasil. É. Agora, vamos esperar. Vamos ser otimistas, né? Ô, doutora, e aí as ações aí, o que estão, digamos, aí, pegando, como o pessoal fala, o que está acontecendo aí no meio tributário aí, que a senhora está indicando aí para... O trabalhador ou não, que possa ser interessante nesse momento aí. Olha, nessa... Já que estamos perto da declaração de imposto de renda, vai acabar agora de 21 de maio, né? Verdade, verdade. Tem muitas pessoas que não sabem que... Os aposentados, né, já que a gente está falando de aposentado, que um dia foi trabalhador também e que tem aposentado que também trabalha, mas, enfim, esses aposentados que têm doenças graves, eles são isentos de imposto de renda e muitos não sabem. Ah, verdade, interessante. Então, a pessoa só que tem câncer, cegueira, tem um rol enorme, né, na lei. Então, assim, mesmo que ela tenha se curado, ela não tem que pagar o imposto de renda, ela é isenta de imposto de renda. Então, é um procedimento simples, você entra administrativo, claro que às vezes é negado, aí tem que ter a questão judicial, mas na maioria das vezes, se realmente está bem documentado ali, se consegue administrativo, então é um benefício que tem e que muita gente não sabe. Sim, porque então... E é simples isso, é simples demais. É que a informação, a informação, ela é muito restrita, principalmente nessa área, ela é muito restrita, as pessoas comuns que estão, coitadas, preocupadas com o seu dia a dia, com a sua casa, alimento, o cara, na hora do imposto de renda, ele não está nem... Sim, ele paga, ainda mais num momento ainda de defesa, né, porque a pessoa está doente, está vulnerável, ela não vai pensar que ela vai ter algum benefício com isso, enfim. Inclusive, quem pagou nos últimos cinco anos pode até repetir esse valor, fazer uma repetição de indébito, né, de tudo que ele pagou há cinco anos atrás, se a doença é até cinco anos, né, ou foi diagnosticada há mais tempo, mas pode cobrar os últimos cinco anos. Enfim, mesmo que ela tenha se tratado, se curado, ela tem direito. Então, isso que eu vejo que é uma coisa simples, né, nem é uma matéria tão complexa assim, né, que a gente está acostumada a ver na área tributária, mas muitos não sabem. E como está chegando aí o prazo final da declaração de poder de renda, né? Da declaração, é, mas sabe o que é interessante? As pessoas, elas têm pouca informação. Então, esse é o problema, né? Agora, também, nessa situação, a pessoa já está, assim, debilitada. Você sabe que eu escutei em rede social que até o salário maternidade, né, que a mulher tem o direito de receber, tinha assessorias fazendo, justamente porque falta de informação, não sabe onde procurar, ah, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu dou entrada no salário maternidade? É, então, quer dizer, sempre tem alguns que se aproveitam dessa vulnerabilidade, como a senhora mesmo falou, e, assim, para poder ganhar alguma coisa em cima, que é o que nós estamos vivendo aí, né? Exatamente. E é algo tão simples, é o aplicativo do VNSS, a pessoa faz a mesma senha, ela mesmo junta os documentos, acompanha, é bem simples, mas realmente há desinformação, né, quanto a isso. Agora nós estamos chegando no final, já escutamos ali a nossa plaquinha, doutora Cláudia, foi um prazer recebê-la. Prazer, é meu. Vai voltar contando mais novidades, principalmente dessa área tributária, que o trabalhador está sempre querendo saber, o que é o propósito do programa é esse, informar. Nós trazemos aqui números, trabalhador, se você quiser, liga, vem participar, vem contar aqui, as dificuldades também, a gente tem que compartilhar tudo, né? Tem que, exatamente, não é só coisa boa que a gente tem para contar. Sim, sim. E estamos aqui com a doutora, que veio graciosamente aqui, nos contemplar com essas informações, que são restritas, parece até que é um meio à parte, né, da informação, parece que ela é tão... Mas é isso, tá? Você que ficou aí nos acompanhando, muito obrigada, doutora linda, maravilhosa. Eu que agradeço o convite, adorei participar do seu programa, sempre belíssima, encantadora. Obrigada. É isso aí, e até o próximo fim de semana, sábado e domingo, reprise Voz do Trabalhador. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí,